Bom dia, meninos. Vamos, então, iniciar nossa aula, tá? Vou silenciar aqui o microfone de vocês rapidinho, para que vocês possam me ouvir. Está todo mundo conseguindo me ouvir bem? Algum problema no áudio? Minha voz está meio ruinzinha hoje, mas acho que dá para vocês me ouvirem, né? Bom, está meio ruim, minha voz está meio ruim hoje. Então, vamos lá, galerinha. Qualquer dúvida, aquele mesmo esquema, tá bom? Podem mandar aqui no chat, que eu estou acompanhando vocês. Podem ativar o microfone, tá? E perguntar, tem a vontade. Bom, meninos, então, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é medidas de prevenção e controle de saúde, tá? Então, nós vamos estudar o que são essas medidas de prevenção e controle de saúde, como que nós podemos aplicar essas medidas de prevenção e controle na nossa prática, certo? Então, primeiro, a gente precisa saber o que significa prevenir ou controlar uma doença, certo? Será que tem diferença entre esses dois palavrinhos? O que vocês acham? Qual a diferença entre prevenir uma doença e controlar uma doença? A gente sabe? Bom dia, professora. Bom dia. Falar aqui antes do Jânio, porque ele fala demais. Fala. Prevenir é usar uma medida profilática. E controlar é o que nós estamos tentando fazer contra o Covid-19, né? Usando o meio dos princípios de prevenção e o que nós estamos tentando fazer contra a doença. Então... Espera um pouquinho que eu parei de ouvir vocês aqui. Acho que eu parei de ouvir vocês. Fala aí de novo, Andréia. Ah, tá. Já ouvi. É, prevenir é usar a alfaxia, né? Uhum. Isso, exatamente. O Lucas... Isso, o Lucas respondeu aqui também, né? Prevenir é impedir de que aconteça. E controlar é quando ela já existe. Exatamente, né? Então, utilizar uma medida preventiva... Oi, Jânio. Toda doença vai ter o seu... Isso. Cada doença vai ter o seu método de prevenção e de controle, tá? Isso a gente vai entender melhor daqui pra frente. Mas o que a gente precisa saber é, né? Quando você busca prevenir, você utiliza uma medida profilática. Então, é uma doença que ainda não existe, né? Que ainda não está naquele meio. E que você quer prevenir com que ela aconteça. Certo? Controlar é uma doença que já está presente. Já está estabelecida. E as medidas que você vai empregar, as medidas de controle que você vai empregar, é pra que aquela doença não... Não se... Não aumente, né? O número de acometimentos, né? O número de gravidade, tá? Então, assim, prevenir é uma doença que já está presente. Não, prevenir, perdão. Prevenir é uma doença que ainda não está presente. Você busca prevenir com que ela aconteça. Você usa uma medida profilática. E controlar é um método de controlar uma doença que já está estabelecida, né? É... Utilizar uma medida pra que ela não venha a acometer o maior número de indivíduos. Tá bom? Então, são essas duas medidas que nós vamos estudar nas aulas de hoje. Primeiro, a gente precisa relembrar aquele ciclozinho da infecção que a gente estudou lá em biosegurança, tá? Primeiro. Primeiro, a gente tem um agente infeccioso, certo? Então, primeiro a gente tem esse agente infeccioso. O que é esse agente infeccioso? É o agente patogênico. É o agente que vai causar a doença, vai causar o adoecimento. Algum exemplo de agente infeccioso? Alguém sabe? Microrganismos e isso, Anderson, né? Então, qualquer micro-organismo pode ser um causador de algum adoecimento. Como bactérias, vírus, fungos, protozoários, tá? São os agentes patogênicos. Em seguida, tem um reservatório, né? Esse micro-organismo, ele tem que estar presente em algum local. E esse local no qual ele vai estar presente, nós vamos chamar de reservatório. Em seguida, esse agente infeccioso, ele precisa ter uma porta de saída, ele precisa ser transmitido, ele tem que ter uma porta de entrada em um hospedeiro suscetível. Então, lembram que quando a gente conversou sobre esse ciclo de infecção, para que a infecção, ela possa ocorrer, esse ciclo, ele tem que acontecer por completo, tá? Então, se nós impedirmos, por exemplo... Exemplo, seu João, vamos já ver aqui um exemplo, né, André? Então, aqui, por exemplo, se eu inibir aqui o reservatório desse agente infeccioso, ou então a sua porta de saída, nós vamos estar impedindo com que esse agente infeccioso chegue até o hospedeiro. Então, toda medida profilática, meninos, ou medida de controle, vão impedir o quê? Que esse agente infeccioso, que tá aqui na ponta dessa cadeia, chegue até o meu hospedeiro suscetível, tá? Então, a medida profilática é uma medida de prevenção. Prevenção a quê? Prevenção, né, para que não ocorra esse contato entre o agente infeccioso e o hospedeiro, tá, meus amores? Todo mundo lembra disso daqui? Tem alguma dúvida? Né? O que que vocês precisam ter noção disso daqui, né? Dessa cadeia, desse ciclo? Entender que para que ocorra a infecção, para que ocorra o adoecimento, é necessário que esse ciclo não esteja fechado. Então, por exemplo, se eu impedir, se eu fechar aqui essa minha porta de entrada, o meu agente infeccioso não vai conseguir entrar no hospedeiro, então não vai ocorrer o adoecimento, tá? Ah, eu vou impedir aqui o modo de transmissão. Se você vai impedir o modo de transmissão, o agente infeccioso não vai chegar no hospedeiro. Então, em qualquer local desse ciclo de infecção que nós atuarmos, nós vamos estar prevenindo o processo de infecção, prevenindo o adoecimento. E é justamente nessa cadeia que nós vamos atuar, tá? Nós vamos estudar agora cada um desses pontos. Tá, vou explicar, gente. Vamos lá. Lembra lá de biossegurança? É, vamos dar uma puxadinha na nossa memória. Lá de biossegurança, tá? Primeiro, o primeiro agente desse ciclo de infecção, o primeiro agente do ciclo, o primeiro membro aqui, né, o início da nossa cadeia do ciclo de infecção é o agente infeccioso, tá, Janice? Então, primeiro nós temos que ter o agente patogênico, o agente causador da doença, que pode ser o micro-organismo. Dentre esses micro-organismos, podem ser bactérias, vírus, fungos, protozoários, tá? A dengue, por exemplo, né, o vírus da dengue é um agente infeccioso, é um agente que vai causar uma infecção. Depois, Janice, esse agente infeccioso, ele precisa estar em um reservatório, né, ele precisa estar concentrado em algum lugar. Esse é um reservatório para o agente infeccioso, tá? Em seguida, esse agente infeccioso, ele tem que ter uma porta de saída, ele precisa sair de alguma forma para ele poder ser transmitido. Porque se ele continuar guardadinho no seu reservatório, ele não vai ser transmitido. Então, para que ocorra essa transmissão, ele tem que sair, ele tem que ter uma porta de saída. Depois que ele sai, ele precisa ser transmitido. E é aqui que existem aquelas vias de transmissão, né, que pode ser pelo ar, pelo contato, tá? Pelas vias respiratórias. E ele precisa ter uma porta de entrada, né? Então, ele saiu do seu reservatório, ele foi transmitido e ele precisa entrar no hospedeiro, um hospedeiro suscetível, né, para causar infecção, tá, Jansson? Então, para que ocorra essa infecção, esse ciclo, ele precisa estar, ó, fechadinho, né? Tudo isso daqui precisa acontecer, tudo isso daqui precisa acontecer para que ocorra a infecção, para que ocorra o adoecimento. Se houver falha, né, se houver o bloqueio em alguma dessas áreas desse ciclo, por exemplo, reservatório, porta de saída, modo de transmissão, se houver o bloqueio em alguma dessas áreas desse ciclo, então, essa infecção, ela já não vai mais acontecer. Então, como que a gente pode prevenir uma infecção? Como que a gente pode prevenir uma infecção, controlar uma infecção? Ele sabe? Exatamente. Então, se a gente bloquear qualquer uma dessas etapas aqui do ciclo de infecção, a gente vai estar prevenindo ou controlando uma infecção. Em qualquer uma dessas? Qualquer uma, tá? Melhorou, Jansson? Tá? Então, assim, o que a gente precisa ter em mente é justamente isso, né? Para que a infecção ocorra, é necessário que esse ciclo esteja fechado, né? Para que todas essas etapas desse ciclo aconteçam e... Perdão, gente. Para que todas essas etapas desse ciclo aconteçam, e é justamente aí que nós vamos atuar na prevenção e controle do adoecimento, impedindo uma dessas etapas. Para isso, a gente precisa conhecer cada doença, porque como a gente conversou nas nossas aulas passadas, cada doença, cada processo de infecção vai ter o seu método de prevenção. Ah, por exemplo, ter cuidado, né? Cuidado com água parada, ou então com material perfilocortante, enfim. Cada objetivo, cada método desse de prevenção é específico para determinada doença, tá? Não é todo o método de prevenção que vai servir para todas as doenças. Então, cada doencinha vai ter o seu próprio ciclo de infecção. Cada doença vai ter o seu agente infeccioso, o seu reservatório, porta de saída, seu modo de transmissão. E a gente precisa conhecer essas etapas de cada doença para poder prevenir. Então, vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Primeiro, né? Qual é o nosso primeiro tópicozinho lá do nosso ciclo? O agente infeccioso, certo? Então, nada mais justo do que a gente começar, né? Falando do controle do agente. Porque à medida que você tem o controle do agente infeccioso, você está prevenindo o início da sua cadeia. Então, nada mais justo do que começar com ele. Então, como que a gente realiza isso? Através da destruição do agente e ou para evitar o contato entre o hospedeiro e o agente. Por exemplo, meninos, quando a gente fala da importância da... Quando a gente fala, por exemplo, da importância da desinfecção das maçanetas, né? Por exemplo, das maçanetas, do mobiliário, né? Qual a importância disso? Destruição do agente. Para que o agente não entre em contato com o hospedeiro, tá, meninas? Então, o nosso primeiro ponto de controle e de prevenção é justamente esse. De destruir o agente que está causando aquela doença. Então, a gente pode... Não, André, aqui não é porta de entrada, tá? Nesse caso aqui, a gente ainda está falando do primeiro pontozinho lá do ciclo, que é o agente infeccioso, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, destruir o agente. Como que a gente pode destruir esse agente infeccioso? Através do processo de desinfecção, né? Uso de quimioterápicos, tá? Que são medicamentos. E de medidas tradicionais, como a pasteurização do leite e outros produtos. Quem sabe o que é pasteurização, meninos, do leite? É aquele leite lá de caixinha, tá? Que a gente consome. É um leite pasteurizado. É cloração da água. Então, quando você coloca cloro na água, o que você está fazendo, né? Você está destruindo os micro-organismos que estão presentes naquela água para prevenir o adoecimento. Então, esse é o método de prevenção, tá? De destruição daquele agente. Esterilização de equipamentos cirúrgicos. Então, ó. Vamos pensar aqui comigo, né? Primeira etapa, então. Para quebrar aquela nossa cadeia é destruindo o agente que está causando o adoecimento. E aqui ele nos trouxe alguns exemplos de como é possível destruir esse agente. Através do processo de desinfecção, de pasteurização, né? A cloração da água. A cloração da água é quando você coloca o cloro na água, tá? Para o consumo humano. A esterilização de um equipamento cirúrgico, tá? Todos esses são métodos de destruição do agente infeccioso. Entenderam? Ou não? Ficou confuso. Olha, minha perna está dormindo. E aí, meninos? Ficou confuso na cabecinha de alguém? E aí? Sim, Jane. Só mais aqui nesse caso, né? Ele está se referindo ao uso de cloro na quantidade específica, né? E justamente com o objetivo de eliminar esses micro-organismos, tá? Então, ele é indicado para o consumo humano justamente por eliminar os micro-organismos que estão presentes na água, tá? Outra forma, né? De controlar esse agente. Evitar o contato entre o hospedeiro e agente. As ações fundamentais são voltadas a... Prestem atenção aqui agora, tá? Isso, André. Exatamente. Ó, a gente... O que é que eu quero que vocês entendam, né? Vamos voltar aqui nesse ciclo, tá? A gente vai estudar, meninos, os métodos de prevenção e de controle para cada etapa desse ciclo. Tá? Então, a gente está vendo agora a respeito do agente infeccioso. Como que a gente pode controlar esse agente infeccioso? A primeira etapa que a gente viu foi destruindo esse agente. Como que a gente pode destruir esse agente? Através do processo de desinfecção. Então, quando você faz a desinfecção da maçaneta, tá? A desinfecção de algum equipamento, de algum material. Ou então, impedindo o contato desse agente com o hospedeiro. Tá bom, meninas? Então, a gente vai... Depois, a gente vai estudar do reservatório, da porta de saída, modo de transmissão. Então, a gente vai estudar como quebrar essa cadeia em cada uma dessas etapas. Tá bom? Só pra que vocês tenham uma noção mais geral disso daqui. Então, vamos lá. Próxima etapa de controle do agente seria evitar o contato... Sim, Nájela. Exatamente. Tá? É o método de cloração também. Justamente pra evitar, né? À medida que você coloca o cloro na água, você tá o quê? Iluminando o agente que causa adoecimento. Tá bom? Então, todo método que vocês... Vamos pensar... Pensem em um outro método que a gente pode utilizar pra matar, né? O micro-organismo. Por exemplo, uma pessoa que tá com uma infecção, né? Ela tá com uma infecção urinária. E ela toma um antibiótico. O que aquele antibiótico vai fazer? Ele vai eliminar o agente que tá causando o adoecimento, certo? E vai prevenir com que aquele micro-organismo entre em contato com outras pessoas. Então, o uso de antibióticos, ele também pode entrar aqui no controle do agente, tá? Tudo que for eliminar o agente, né? Vai entrar no controle de agente, tá? Deu pra entender? Meninos, se vocês não estiverem entendendo, por favor, se manifestem, tá? Próxima etapa, né? Evitar o contato hospedeiro agente. As ações fundamentais estão voltadas a... Então, dentre outras medidas, além de você... Não é que... Ó, Andréia, é assim. A desinfecção é um dos métodos, tá? A desinfecção, ela vai ser possível para todos os micro-organismos, para qualquer adoecimento? Não, tá bom? Então, você vai ter que ver a doença na qual ela se encaixa, tá? Mas pode ser um dos métodos. Aqui, a gente está vendo de forma geral, tá? Ó, uma outra forma de controlar o agente seria isolar e limitar o movimento dos casos altamente contagiosos quando existe grande número de susceptíveis na área ou isolar os mais susceptíveis. Isolamento, quarentena, cordão sanitário, tá? Então, isso daqui, meninos, é justamente esse processo no qual nós estamos vivendo, tá bom? Nós estamos isolando, né? Limitando a movimentação dos casos, tanto dos casos contagiosos, né? Que estão em isolamento, quanto aos casos susceptíveis do adoecimento. Então, essas pessoas, elas precisam estar isoladas, elas precisam estar em quarentena. E isso é uma medida profilática, tá? Porque nós estamos evitando o quê? O contato entre o hospedeiro, né? A pessoa na qual vai ser acometida o adoecimento e o agente infeccioso. Sim, André, eu vou mandar, tá? Para vocês... Buscar, outra forma, né? De prevenir ou controlar. Buscar, identificar e tratar os doentes e portadores e acompanhamento dos casos até total recuperação, autoepidemiológica, seja através das atividades de vigilância ou por investigação de campo. Então, nós precisamos, meninos, buscar, né? Os casos positivos, identificar essas pessoas, tratar esses doentes e acompanhar até que esses doentes estejam completamente recuperados, recebam alta, tá? Então, essas pessoas, por exemplo, que estão acometidas pelo Covid-19, são pessoas que precisam estar em completo acompanhamento, tá? Até o momento da sua cura, até o momento em que essa pessoa vai ser curada. Então, nós precisamos estar acompanhando bem próximo a esses pacientes que estão acometidos, justamente para evitar com que ocorra a transmissão para outras pessoas, tá? Vocês entenderam? A aula hoje é mais puxadinha, né? Assim que finalizar a aula, eu vou mandar o material para vocês, tá, André? Mais ou menos como assim, Janice? Por que você não entendeu daqui? Tá, então vamos lá, né? O que é que você tem que entender daqui, Janice? Que existem... Que em cada etapa desse ciclo de infecção que a gente estudou lá no início, né? Existem métodos de prevenção e controle da doença, tá? O primeiro método que nós estamos estudando é o do controle do agente. Quem lembra lá do nosso ciclo? Nosso ciclo começa com quem? Com o agente infeccioso. Então, as nossas medidas de prevenção e controle vão iniciar com o agente infeccioso. Como que a gente pode controlar esse agente? Através da destruição do agente, né? Através da destruição do agente, que pode ser através do processo de desinfecção, de uso de antibióticos, pasteurização do leite, acloração da água, a esterilização do equipamento cirúrgico, tá? Então, são alguns métodos de destruição do agente. Ou então, evitar com que ocorra o contato entre o hospedeiro e o agente infeccioso. Como que a gente pode fazer isso? Através de medidas de isolamento, de quarentena, tá? Acompanhamento de casos positivos. Esse acompanhamento, ele precisa ser feito até total recuperação. Então, até o momento de cura daquele paciente, ele precisa ser acompanhado, tá? Porque à medida que você acompanha o seu paciente até o seu completo tratamento, você evita com que aquela pessoa transmita para outros indivíduos susceptíveis, tá bom? Então, assim, são só esses dois, tá? Então, vejam bem, meninos. Eu vou até grifar aqui para vocês acompanharem melhor, tá? Para que ocorra, então, como que eu posso controlar o agente, professora? Como que eu posso controlar esse agente infeccioso? Vocês podem controlar de duas formas, né? Através da destruição do agente, tá? Bem retinha essa linha da professora, né? Então, você pode controlar através da destruição desse agente. E como que você pode destruir? Desinfecção, pasteurização, cloração, uso de antibióticos, esterilização de equipamentos, tá? São todas as formas que vão matar aquele micro-organismo que causa a doença. Ou, você pode evitar... Evitar o quê? O contato entre o hospedeiro e o agente, tá, meninos? Então, você pode controlar o agente através dessas duas formas. Que foram as duas formas que nós falamos aqui na frente. Destruição do agente. Ou, evitar o contato entre o hospedeiro. Como que eu evito o contato entre o hospedeiro? Isolamento, quarentena, acompanhamento dos casos positivos, tá? São formas de você evitar esse contato. Melhorou? Ou tá escuro ainda? Eu vou mandar esse material pra vocês, tá? Para que vocês possam estudar. E aí, para que na nossa aula de amanhã também seja um pouco mais fácil vocês acompanhar. Tá bom? Nada, gente. Depois... Lembram lá do ciclo? Ó, meninos, eu vou recomendar a vocês. Vocês vão pegar o caderninho de vocês. E vocês vão desenhar aquele ciclo, tá? Vocês vão escrever todas as etapazinhas daquele ciclo. A gente já viu como controlar o agente. Depois do agente, qual é o próximo do ciclo? A gente, o agente infeccioso, qual é o próximo? Peguem lá o materialzinho de vocês, deem uma olhada. Bora, André? Cadê? Reservatório. A Stephanie respondeu aqui. Isso. Então, tá. Então, primeiro a gente viu o agente infeccioso. A gente já viu como que controla o agente infeccioso, né? Que é através da destruição ou evitando contato, tá? Agora nós vamos estudar, então, como controlar o reservatório, tá? Vamos lá, todo mundo lendo aqui e acompanhando comigo. Dependendo da natureza, as medidas de controle podem estar voltadas aos reservatórios humanos, animais ou ambientais. Então, aqui vai depender muito do tipo de adoecimento, né? Então, um exemplo, né? Vamos pensar aqui na DEM comigo. Qual o reservatório do vírus da DEM? É um ano? É transmitido... Quando eu tô com DEM, eu posso transmitir pra alguém da minha família? Eu, diretamente? Não, né? Como que eu fico doente da DEM? Como que ocorre o adoecimento? Pela transmissão do mosquito, né, professora? Pela transmissão do mosquito. Então, qual é o reservatório do vírus da DEM? Não, o reservatório do vírus da DEM, tá? Não do mosquito. Qual é o reservatório do vírus da DEM? Onde que o vírus fica? Pode repetir novamente, professora. Tá, vamos lá. Qual o reservatório do vírus da DEM? Onde que o vírus da DEM fica? No mosquito, né, meninas? Porque pra que ocorra a transmissão, não é necessário que ocorra o contato entre o mosquito e o hospedeiro? Porque o vírus, ele está dentro lá do mosquitinho da DEM, dentro do mosquito lá do Aedes aegypti, tá? Então, ali o reservatório, no caso da DEM, é o que? Um animal, tá? Entendeu agora? A gente vai ler um por um. Vou. Vida. A gente vai ler um por um. A gente vai ler um por um. A gente vai ler um por um. Mas, o que eu tenho que me perguntar. Não, o que o mosquito acaba atrai. Essa doença daqui não vai passar pra gente. Não vai ser. Porque o mosquito tem que ter doença, né? Mas, eu queria saber. E como é que gera essa nossa? Não vai ter transmitido pra gente. Certo. Ele se contamina. Ele se contamina ao ferrar uma pessoa que já está contaminada. Entendeu? Então, no caso, tem uma pessoa que está com DEM. O mosquitinho está lá limpo. Ele não tem o vírus da DEM. Mas, ele vai e ferra essa pessoa que está doente. Acaba se contaminando. Quando ele se contamina, ele transmite pra uma outra pessoa que não está contaminada, mas que vai ficar com a DEM. E assim por diante. Então, é um ciclo fechado. Tá? Para que o mosquito, ele seja contaminado, ele precisa entrar em contato com alguém que está com DEM. Entendeu? E antes? Eu nem sempre me soube que esse vírus da DEM e é que já fica com o mosquito mesmo, tipo, ele... Não. Tanto que nem todos os mosquitos são contaminados, tá? Nem todos eles são... nem todos eles transmitem o vírus. Então, vamos entender aqui, né? Vamos ler aqui com calma. Dependendo da natureza, o que significa isso? Dependendo do tipo de doença, tá? As medidas de controle, elas podem estar voltadas aos reservatórios humanos, tá? Então, pode ser, por exemplo, um vírus, né? Uma bactéria que esteja no homem. Um exemplo, Covid-19, tá? Covid-19, o reservatório, ele é humano. Então, a transmissão que ela acontece é entre os homens, tá? Entre as pessoas, entre os indivíduos. Eu não preciso de um animal, eu não preciso de um vetor para estar transmitindo essa doença, né? Ou esse reservatório pode ser um animal. O André só consegue entender pensando no Covid, né? Tá? Ou esse reservatório pode ser um animal, como é o caso da dengue. Ó, tem a dengue, tem a leptospirose, tem a malária, a zika, tá? A raiva. Todos são reservatório animal. Ou um reservatório ambiental. Vamos pensar em um reservatório ambiental. Por exemplo, né? Ou... Aham. Uhum. Tá, depende, tá? É porque, assim, meninas, ainda não existe, né? Uma noção muito clara a respeito de como é realizada essa transmissão. Existem vários tipos de Covid, né? Não somente esse que está acometendo essa pandemia e tudo mais. E algumas dessas classes do Covid podem, sim, acometer o animal. Certo? E, por conta disso, existe uma suspeita, tá? Então, não é confirmado, não é certeza, mas existe uma suspeita de que possa ocorrer essa transmissão entre o animal e o hospedeiro. Só que, vejam só, não é a nossa forma de transmissão principal, tá? A forma de transmissão principal é entre os humanos. Então, o reservatório principal é o humano. É como se o animal, ele fosse somente uma contaminação que ocorreu fora parte, sabe? Ela não é necessária para que ocorra o adoecimento. Sim, aí, nesse caso, sim. No caso, né? Se for confirmado realmente essa possibilidade, porque, como eu te falei, ainda existe muitas dúvidas em relação a essa possibilidade de transmissão, tá? Então, assim, como eu quero frisar nisso daqui. Para que ocorra adengo, o adoecimento pela adengo, você precisa ser contaminado pelo mosquito. Pelo mosquito Aedes aegypti, certo? Então, o mosquito Aedes aegypti, ele é o reservatório principal para o vírus da adengo. Para que ocorra o adoecimento, é necessário uma contaminação através da picada do mosquito. Se não for dessa forma, você não vai ficar doente, né? Essa é uma outra possibilidade... Ai, minha pera tá doente. Essa é uma outra possibilidade de contaminação, a questão do animal, né? Na questão do Covid, tá? Mas ainda não é muito certeza em relação a isso, tá, André? Ainda existem muitas dúvidas em relação a essa possibilidade de transmissão animal, tá? Entendeu? Então, vamos lá. Lê aqui com calma, né? Para todo mundo acompanhar. Então, vamos lá, Jússia. O que é o hospedeiro, né? O hospedeiro susceptível vai ser aquele que vai ser causado adoecimento. Como assim, né? Vamos voltar aqui na nossa... Vou voltar aqui no nosso ciclo da infecção, tá? Ó, nós temos o hospedeiro, tá? E nós temos o reservatório. Vamos pensar agora, por exemplo, na leptospirose, tá? Que é aquela doencinha que é transmitida através do rato, tá? A leptospirose, então... Quem é o reservatório da leptospirose? É o rato, tá? É o rato, é o reservatório animal para a leptospirose. E o hospedeiro vai ser em quem a leptospirose vai causar o adoecimento? Que no caso vai ser em quem? No rato ou no homem? Hum? A leptospirose, ela vai causar o adoecimento em quem? No rato ou no homem? No homem. Então, o hospedeiro susceptível, Gilson, o hospedeiro susceptível é sempre aquele que vai ser acometido pelo adoecimento, pela infecção, tá? Então, o hospedeiro é aquele que vai ser infectado. Que no caso, né? Nas nossas disciplinas, como nós estudamos saúde humana, sempre será o homem, tá bom? O reservatório é o quê? O reservatório é onde o agente infeccioso está presente, né? Qual a sua origem. Agora aqui, uma questão importante. Existe alguma doença, por exemplo, que o reservatório vai ser igual ao hospedeiro? Sim, existem, tá? Então, em algumas doenças, por exemplo, HIV, tá? Vamos pensar no vírus HIV. Tanto o reservatório quanto o hospedeiro serão o homem, tá? Então, existem algumas circunstâncias em que o reservatório será igual ao hospedeiro. O hospedeiro leva sempre em consideração que é aquele que vai ser acometido pelo adoecimento, pela infecção, é quem vai ficar doente, tá? E reservatório é onde o agente infeccioso encontra-se presente. Melhorou? Então, vamos lá, voltar, tá? Então, tá, meninos. Então, esses reservatórios, eles podem ser humanos, tá? Um exemplo, o vírus HIV, né? O COVID-19, tem reservatórios humanos. Então, esse vírus, essa bactéria, podem estar presentes no homem e ser transmitido, né? Através do homem. Então, como que a gente pode controlar esse reservatório humano, né? Através de medidas de isolamento. E isso, Andréia, o reservatório, ele é o local, né? É onde encontra-se presente o agente infeccioso, tá? É a origem do processo de infecção, porque é ali onde o agente infeccioso encontra-se presente. Tá? Então, o reservatório é o local de presença onde contém, né? O micro-organismo, tá bom? Então, quais são as medidas, meninos, de controle para esse reservatório humano? Isolamento, vejam só. Isolamento e quarentena. Tá? Então, como que a gente pode evitar, né? Controlar esses reservatórios humanos? Através de isolamento e quarentena. Então, se tem uma pessoa doente, Ah, tem uma pessoa que tá com Covid-19. Ah, então ela precisa ficar em isolamento. Por que que ela precisa ficar em isolamento? Pra evitar com que outras pessoas sejam contaminadas. Então, isolamento e quarentena são medidas... Então, isolamento e quarentena são medidas de controle, tá, meninos? Para os reservatórios humanos. No caso do HIV, a gente vai já ver isso, tá, Andréia? No tópico seguinte, a gente vai já discutir sobre isso. Outros casos, meninos. O tratamento, né? Então, à medida que você realiza... O que que tem, Nádia? Os fungos... Os fungos, Nádia, eles podem ser tanto um agente infeccioso... Eu não entendi. Quer saber se os fungos, eles podem ter como reservatório o homem? É isso? Sim, podem, com certeza, tá? Existem algumas doenças causadas por fungos, né? Que possuem como reservatório o homem. Podem sim, tá bom? Então, por exemplo, outra forma de controlar o reservatório humano, né? Através do tratamento, né? Através do uso de medicamentos. Para eliminar o agente. E aqui, muito importante também, a imunização, tá? Por quê? Vamos entender melhor por que a imunização, né? Se o meu reservatório é o homem, então a transmissão, ela vai acontecer, né? Entre os humanos. Todo mundo concorda? Então, à medida que você tem o processo de imunização, você está deixando aquelas pessoas imunes àquele adoecimento. Então, você previne com que essa transmissão ocorra, com que essa infecção ocorra. Então, a imunização, a vacinação, é uma forma de controlar esse reservatório humano, tá, meninas? Para evitar com que ocorra o adoecimento. Porque, vejam só, entendam que é uma cadeia, né? Se tem uma pessoa doente, por exemplo, tem uma pessoa com gripe. Vamos pôr aí uma influência normal, comum, né? E já existe vacina para essa influência, né? Tem uma pessoa que está com gripe, ela está gripada. Essa pessoa, ela pode transmitir para outra, que vai transmitir para outra, e assim por diante, certo? Então, é uma cadeia de transmissão. Uma pessoa vai transmitindo, vai transmitindo, vai transmitindo e vai acometendo várias pessoas e várias pessoas vão ficando doentes. Se essa primeira pessoa tivesse sido imunizada, ela não ficaria doente. Ela não ficaria gripada, porque ela já tem resistência àquele vírus da gripe. Então, se ela não vai ficar doente, ela não vai conseguir transmitir para as demais pessoas, tá, meninas? Então, a imunização, ela é uma forma muito importante de controle, tá, para esses reservatórios humanos. Entenderam? Meninos, vamos só finalizar aqui esses reservatórios, tá? Para não ficar muito assunto para vocês, para não ficar muito pesado, encher essa cabecinha aí, né? Mas, assim que finalizar, eu também vou mandar o material teórico, para que vocês possam dar uma lida, estudar, tá? Então, aqui, a gente terminou agora os reservatórios humanos, nós temos os reservatórios animais. Como que nós podemos realizar esse controle do reservatório animal? Através da imunização, tá, dos animais selvagens e animais domésticos contra a raiva. Então, se você realiza a vacinação do seu cãozinho, né, contra a raiva, você tá prevenindo com que ele seja um reservatório, né, ao vírus da raiva. Controle sanitário e quimioterápico, né, massivo do gado humano. Então, por exemplo, a vacina contra a febre fitosa, né, acho que se eu não me engano. A vacina contra a febre fitosa, temias, encefalopatia, tá? Então, o que que são essas doenças, meninos? O que que são essas doenças aqui? São doenças, né, que estão presentes no gado e que a gente pode adquirir essa doença através do consumo da carne. Então, como que a gente vai controlar para que o humano não tenha essa doença, não chegue a ter contato com esse agente? Realizando o controle na carne, realizando o controle no gado, através do controle da teníase, tá? Da encefalopatia, da espondiforme, tá bom? Então, aqui nós vamos impedir como a teníase, por exemplo, a encefalopatia? Controlando o gado, tá? Através do tratamento de medicamentos ou de vacinação. Outra forma, eliminação de carrapato de certos animais domésticos, tá bom? Então, assim, esse controle de carrapato nos animais, ele é extremamente importante, porque o carrapato, ele também pode transmitir doença ao homem, tá? Então, assim, a gente precisa realizar esse controle, tá bom? E reservatórios ambientais, né? Como que a gente... Sim, o carrapato, ele pode transmitir a doença, né? Tanto para o homem, quanto para o animal, tá gente? E aqui nos reservatórios ambientais, né? Desinfecção de áreas contaminadas por fezes de aves e morcegos, eliminação de criadouros de mosquitos, tratamento de torres de resfriamento e máquinas de ar-condicionado, né? Que podem alojar esse tipo de micro-organismo, que também causa o adoecimento humano. E aí, galerinha, o que pode acontecer, né? Então, nós temos... nós vimos que nós temos três tipos de reservatórios, né? Humano, animal e ambiental. E existem algumas medidas que nós vamos aplicar em cada um desses reservatórios para prevenir que ocorra o adoecimento. Então, esse foi o tema da nossa aula de hoje, tá? Vou mandar agorinha para vocês, para que vocês possam estudar, releiam, né? É um assunto um pouquinho, mas... Não é que seja difícil, mas aqui é o primeiro contato de vocês, né? Então, vocês precisam ler, tá? Vou mandar esse material para que vocês possam ler. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, se ficou alguma dúvida também, perguntem, tá? Se manifestem, para que eu possa responder. E aí, mas também, qualquer coisa, depois vocês podem dar uma lida no material. Se não entenderem, a gente retorna, tá bom? Amanhã a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. É um conteúdo um pouco mais extenso, mas vocês podem estar perguntando, tá bom? Fiquem à vontade. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Então, assim, Janice, vamos fazer assim. Eu vou mandar o material para vocês, tá? Que vocês possam dar uma lida. E aí, amanhã a gente tira dúvida, repete, tá bom? Porque vocês precisam ler isso daqui para poder entrar um pouquinho melhor na cabecinha de vocês. Mas aí, amanhã a gente pode estar voltando nesse assunto sem problema nenhum. Pode ser? Todo mundo concorda? De nada? Então, Nájela, os horários das aulas são as 9, as 15 e as 19 horas, tá bom? Quem quiser estar voltando também para as próximas aulas, fiquem à vontade. Tá? Bom dia, meninos, para vocês também, tá? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.